Olá Marco, este ano foste um dos intervenientes no Social Media Day. Gostava que me desse a tua opinião sobre o evento em si e sobre a importância das redes sociais. Para mim é o evento mais importante do ano em termos de redes sociais. Não só em Portugal como em todo o mundo, não só pelo painel, como pelo networking. Nós falamos com todas as pessoas que diariamente trabalham com redes sociais. Portanto, é de facto o evento em que devemos estar presente. Sente um dos responsáveis pelo marketing nesta área do Grupo Pestana, o que é que achas que as empresas devem apostar nestas áreas? Ou está bem o que está a fazer até agora? Não, claramente tem que se apostar muito mais em termos online e em termos de redes sociais. Já se tem vindo a fazer um bom trabalho em Portugal e mais lá fora. Nós temos que começar a ir buscar as ideias lá fora e tentar mudar a mentalidade. Temos o caso do Brasil, que é um país que fala mesmo do que nós e, no entanto, já está muito mais à frente do que nós em termos de redes sociais. Portanto, temos que aproveitar esse exemplo e ir para a frente. Mudar a mentalidade em Portugal, das pequenas e médias empresas. Isso é das pessoas, das pessoas que trabalham nessas empresas, que têm que dizer aos chefes, aos diretores, este é o caminho, as redes sociais, o caminho online, é o caminho.